Nesta quinta-feira, 30 de junho de 2022, estamos na Praça Froté, onde logo mais teremos o Arraiar da Educação, em Santa Maria Madalena, hein? E aqui nós vemos, toda a equipe compõe aí o quadro de servidores da Rede Municipal de Educação, em atividade, hein? Todo mundo preparando os detalhes para que tenhamos uma grandiosa festa junina, aqui em Santa Maria Madalena. E aqui a equipe em atividade, hein? Cada um dando a sua contribuição para que a festa aconteça com sucesso, hein? E aqui está o supervisor de todo o evento, Gelder Souza da Costa, Lima da Costa. Ó, e aqui nós temos pelo coração a imagem da nossa imponente Igreja Matriz de Santa Maria Madalena, hein? E vamos nós, registrando flagrantes aqui, da equipe em atividade, hein? Tudo bem com vocês? Tudo bem, Edu. Saúde e paz, hein? Chegou, só faltava. Mãos à obra, hein? Tudo bem? Aqui temos o detalhe, ó, da preparação aqui da barraca do CEP 273. Aqui vai ser qual unidade escolar? É a creche da cidade em atividade. É aqui o preparativo da barraca da Geraldo Lima Garcia. Estamos registrando aí os flagrantes dos bastidores para que a nossa festa do Arraiá da Educação aconteça, aconteça com sucesso. Aqui, ó, mais uma equipe em atividade, hein? Ah, é isso aí, meu. Filma aí. Estou sentindo firmeza. É isso aí, parabéns, hein? Tá aí. Mostramos os momentos desses bastidores para a preparação da Arraducação em Santa Maria Madalena. Logo mais, hein? Estou sentindo firmeza. Aí você vai colocar em algum lugar. Detalhe. Então vem, irmãzada. Vem, então, vem, vem. Só não tem escada. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem que ver a quadra, o que vai sobrar da quadra. Não, bambu não, estou falando de bandeirinha. Não, bambu não, bambu não, bambu não. Não, dá o treino para mim que eu vou tirar na... Não, não é, dá o treino. Não, deixa eu tirar, né, cara? Vou mostrar aqui de todo mundo, moleque. Flagrantes dos bastidores do Arraiá da Educação Municipal a ser realizada nesta quinta-feira, 30 de junho de 2022, na Praça Frouté, em Santa Maria Madalena, região serrana do Rio de Janeiro. Com a imagem Nestor Lopes. Você é o nosso convidado. Não se esqueça, hein? Logo mais, Praça Frouté, quinta-feira, 30 de junho de 2022, hein? Arraiá da Educação em Santa Maria Madalena. Arraiá da Educação. 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 Obrigado.